No ar, radar, radar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Conosco no estúdio, o secretário de assistência social da prefeitura de Guarulhos, Alex Viterali. Bom dia, Alex. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos assiste, quem nos ouve. E muito obrigado pelo convite. Tá ok. Até porque ontem surgiu uma polêmica, né, no Facebook do jornal Guarulhos Hoje. Virgílio, por favor, faça a leitura da reportagem. Vamos lá. Guarulhos Hoje. Com o número de mil moradores em situação de rua e 736 vagas no serviço de acolhimento institucional, Guarulhos não tem capacidade para atender toda a demanda neste inverno. Os dados mencionados foram divulgados pela própria administração municipal, que dispõe de quatro unidades para realizar esse serviço aos moradores. Dessas quatro unidades, uma é destinada para o público feminino, lá no Presidente Dutra, e também tem a casa de passagem para mulheres e crianças. As outras são para o público adulto masculino, e estão no Taboão, no Bambi e Ponte Grande. Além desse serviço, também existem os centros especializados em atendimento à população de rua, que são o Centro Pop, C-Pop e o C-Pop. É, e a manchete é impactante, né? Guarulhos não tem capacidade para atender moradores em situação de rua neste inverno. Secretário Alex, qual a sua resposta? É, quando eu vi essa matéria ontem no Face, eu logo rebati, disse que não era uma matéria verdadeira, infelizmente, istoaram da verdade. Hoje nós temos 600 pessoas em situação de rua, e não mil. Lá no começo de 2017 tinha-se mais de 1.100 pessoas, inclusive com aquela migração da Cracolândia, muita da ação da Cracolândia de São Paulo. Muitos migraram para Guarulhos, né? Então nós não temos esse número, nós temos sim, de fato, essa quantidade de atendimentos, e é importante dizer que as vagas, elas são rotativas. Tem aqueles usuários em situação de rua que eles ficam e dormem no albergue, moram, inclusive, no centro de acolhimento. Tem outros que eles só querem passar a noite, porque eles não querem saber das regras, né? Então eles não querem ficar lá, e eles preferem apenas passar a noite. Então as vagas, elas não são sempre fixas, elas são vagas também rotativas. E nós sempre deixamos agora, nesse período de inverno, aproximadamente 150 vagas a mais para a noite e as madrugadas. Mas pelo que eu observei na leitura do Virgílio, a reportagem afirma que se baseou em dados oficiais da Prefeitura, não é isso? É. Inclusive, eu já pedi para fazer um levantamento lá dentro da Secretaria para saber quem que passou essas informações, porque eu preciso saber, não? Para saber se está vindo as informações. Eu prefiro acreditar que foi a assessoria de imprensa. É. Eu preciso saber se veio as informações de dentro da própria Secretaria e eu tenho que adotar as medidas. Ou algum assessor de imprensa errou. Alex, me confirme, por favor. Eu tenho a impressão de que é no centro, na região central, onde se concentra a maioria dos moradores de rua. Sim. Confirma? Sim, sim. E nós não temos, então, nós tínhamos na região central um albergue, né? Mas não temos um local para esses moradores na região central. Eu vou emendar a pergunta. Havia um local e esse local foi fechado? Sim. Havia um local. Esse local foi fechado por uma questão estrutural também do PREL, por uma questão que o governo federal traçou as diretrizes e deixou de existir albergue, passou a existir serviço de acolhimento institucional, que é diferente da modalidade albergue. E aí nós transferimos para o BAMB, porém nós inauguramos algo no centro, que não tinha, que fica em frente à Praça Quarto Centenário, que é o CEAPOP. O CEAPOP é uma extensão do acolhimento, ou seja, o usuário vai lá das 8 às 17 horas, almoça, toma café, lava roupa, toma banho, e depois a própria equipe de abordagem encaminha esses usuários que querem ser acolhidos. Agora, secretário Alex, eu tenho visto várias cidades abrindo ginásios para acolher os moradores de rua nesse inverno. Não seria o caso de Guarulhos? Na verdade, nós estamos controlando a questão das vagas, ou seja, aqueles usuários que querem o acolhimento, querem a pernoite, nós estamos encaminhando. Nós traçamos uma alternativa. Quando nós esgotarmos essas vagas, aquela escola que fica ali atrás do restaurante popular do centro, que era uma escola, que passou para o município, essa escola estava desativada, está desativada, e nós adequamos ela com a estrutura para esse serviço, porque o restaurante fica ao lado, então a gente, inclusive a própria logística da alimentação facilitaria. Então ela está lá em stand-by, esgotando as vagas dos nossos serviços, os usuários serão encaminhados para lá. Uma queixa que as pessoas gostariam de um local na região central, não seria bom ativar essa escola aí? É que, na verdade, para ativar essa escola para essa finalidade, nós teríamos que fazer alguma estrutura, porque ela está estruturada para a finalidade da escola. Não para abrigo. Não para abrigo. E os ginásios, não seriam mais apropriados? Então, porque quando você se fala de acolhimento, você tem que ter toda uma questão estrutural, por conta da quantidade de usuários, né? Então você tem que ter lá quarto para caber no máximo seis beliches, você tem que ter monitor para monitorar cada quarto, você tem que ter cozinha não industrial, mas quase que semi-industrial. Então tem toda uma questão estrutural. E a demanda é não só da região central. O problema é que os usuários não querem ir. Mas o que eu vi em reportagem são colchões na quadra do ginásio. Lógico que é a monitore, né? Funcionários não querem ir, mas é somente para dormir, para ser abrigado frio. Mas aí só para operação inverno, né? Exato. Então, aí nós temos a escola. Para operação inverno nós podemos operar em tempo curto. Não pode ser algo... Exato. Mas não daria para implantar o mais rápido possível? Então, já está lá na região central. Só que a gente está fazendo a abordagem dos usuários e eles estão aceitando passar a noite no serviço. Porque a abordagem leva os usuários, depois traça e for preciso. Aqueles que falarem, não, não quero ir para o BAMB, por exemplo, que está muito longe. Não quero ir para o Taboão. E aí nós, então, ofertamos a questão da escola na região central. Bom, quem observar alguém em risco, né? Pode ligar 199, é isso? 199. Desde quando o prefeito lançou a operação inverno, nós já recebemos aproximadamente 200 ligações. Infelizmente, algumas ligações até... Trote. Trote. Quando nós chegávamos no local, não tinha absolutamente ninguém. Mas uma das ligações salvou, inclusive, a vida de um senhor, o senhor José. E nós chegamos até lá, ele já estava hipotérmico. Em frente ali, o ambulatório da criança. Agora, secretário Alex, eu tenho uma dúvida. A campanha do agasalho foi bem sucedida esse ano? Foi. Só que a campanha do agasalho, ela é gerenciada pelo Fundo Social de Solidariedade, vinculado à chefia de gabinete do prefeito, a presidente Aelen, né? Parece-me que arrecadou mais de 580 mil peças. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu sempre acho que essa campanha deveria ser feita no verão, quando alguém vê uma blusa, fica até com raiva e doa. Agora, por exemplo, a Yamaha doando agora, deveria ter doado antes. É, eu vou inclusive conversar com ela, mas parece que já começaram a fazer as distribuições para as instituições dessas roupas, por conta do período. Mas eu acho... Quem é no Fundo Social? A Aelen. Preciso entrevistá-la, não a conheço. Mas eu acho que a arrecadação e a distribuição tem que ser em outro período. Agora já é tarde para distribuir a agasalho. Fala, viu? Eu pedi ao Alex para comentar as declarações aqui do padre Júlio Lancelotti, que é o responsável pela pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo. O padre disse que ele é contra os albergues, porque hoje o albergue tem a mesma estrutura de 1940, que não gera autonomia ao morador em situação de rua. disse ainda que é uma bela... disse que o poder público, disse que as pessoas não aceitam ir para os albergues, né? Não querem ficar. Mas disse que é uma bela desculpa, porque as pessoas não vão, porque não sentem acolhidas. É uma resposta imposta e não construída. Eu conheço o padre. Inclusive, ele participou de algumas reuniões comigo na secretaria. Ele queria que a pastoral estivesse mais próxima de nós. Como eu falei, está à disposição, estará. Só que nós precisamos entender o que é uma visão religiosa e o que é uma visão técnica. Social. Porque se a gente for falar da visão religiosa, nós podemos falar, então vamos abrir as igrejas e colocar os usuários lá dentro. É possível? É permitido? Não sei se é. Porque na visão técnica social, não é que albergue é da década de 1940. Até porque albergue, eu rebati lá e falei, eu acho que ele precisa conhecer de política e de assistência social. Não caridade. Exato. Porque não é assim. Você chegar lá e falar, você não vai para o albergue, você vai poder fumar, beber, fazer o que você quer. Não dá, né? Precisa existir regras, né? Mas bem lembrado, o presidente falou de ginásios e ele falou das igrejas, que poderiam apoiar também, né? Exatamente. O secretário Alex, estou perguntando sobre o grupo Dait. Onde está montado, o que está acontecendo com o grupo Dait? Eu não conheço esse grupo Dait. Ele combate a questão da AIDS. Não tem convênio com a nossa pasta, não. Não? Não. Então, é um grupo famoso aqui em Guarulhos, né? O Saudoso Bira e outros que lutaram muito pelo grupo Dait aqui em Guarulhos, que era um grupo de apoio aos aidéticos, né? Ou portadores do HIV. Então, vamos tentar apurar em qual secretaria está. Inclusive, vou apurar para saber se já teve convênio com a assistência social. Eu acredito que se eu, talvez, seja mais ligado à secretaria de saúde. De saúde, é. Pode ser. Fala, Virgílio. Posso dar os endereços aqui das unidades de albergues da cidade? Deve. Olha, temos o Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino no Taboão, na Rua Adolfo Noronha, 49, no Taboão. Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino no Bambi, Rua Gerânio 355, lá no Bambi. O Bambi é louro, né? Tem também o para adulto masculino, Beato João Marinoni, na Rua Isabel Espina Perela, 460, na Ponte Grande. Serviço de Acolhimento para Adulto Feminino e Casa de Passagem, Rua Itapicuru 320. Conhece, Pedro? Não. É do Presidente Dutra? Não conhece? Eu conheço pelos números das ruas. Qual o nome da rua? Rua Itapicuru. Essa eu não conheço, não. Deve ser nova, né? Não, se falarem o número, eu reconheço. Olha, o Centro Pop, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, na Vila Progresso, Rua Salvador Gorgoni. O CIPOP, que é o Serviço Especializado para a População em Situação de Rua, do Bom Samaritano, Rua Isabel Espina Perela, Ponte Grande. E o C.A. POP, que é na Rua José Bernardo de Medeiros, 144, no Jardim Santa Francisca. Muito pop, lembrei da revista POP, que era pop antigamente. Secretário, algo a finalizar? É, nós, quero dizer que nós vamos revitalizar os restaurantes populares. Bom. Restaurante popular do Tabuão. Temos dois, né? Ou três. Dois. Do Tabuão e da região central, ali do lado do Damastor. Aquele que havia em Cumbica, não é possível reabrir, não, secretário? O problema é que hoje a refeição, nós vendemos a custo de um real. Ainda, né? É, e para a municipalidade, sai a custo de R$10,00. Então, assim, é um valor alto que nós pagamos as refeições. Nós recebemos do governo federal o programa de aquisição de alimentos, mais de 800 mil toneladas. O governo federal cortou isso por hora. Não sei se vão reativar. E aí nós estamos tendo que suprir com o próprio tesouro municipal essa defasagem. Então, para abrir um restaurante hoje, na verdade, iria onerar muito os fortes. E que nós tínhamos um em Cumbica ali. Bom Prato, só um. Bom Prato tem um na Campo Salles. Ladeira Campo Salles. Também pouco, hein? O governo do estado deveria fazer outro aqui. Bom Prato, eles atendem lá em torno de 1.200 pessoas por dia. O restaurante popular do centro atende em torno de 900 e o do Tabuão em torno de 800 a 900. Eu ouvi alguma coisa no Facebook que o SESI estaria com refeição popular também? Não tenho essa informação. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Que o SESI teria lá um restaurante com refeições populares também. E aí nós vamos revitalizar. Agora caberia mais um restaurante do governo do estado, né? Também acho, inclusive, nós tentamos implantar em Guarulhos, transformar, inclusive, o restaurante popular do centro em Bom Prato. Mas, infelizmente, o estado disse que não tinha recurso para investir. Eu acho que o centro está bem abastecido. Tem que ir lá para a periferia, Cumbica para lá, tem que precisar de... Não, na verdade, transformar o restaurante do centro, não na região central, né? Passarmos para ele fazer gerência entre prefeitura e estado. Mas eles falaram que não tem recurso para investir para o Bom Prato, mas nem Guarulhos. Eu espero que abram ali para a região de Cumbica, Bom Cessa e Pimentas. Pimentas. Bom, secretário, obrigado pela presença. Por favor, procure apurar, então, quem passou as informações para o jornal. Farei isso hoje, já, inclusive, se for dentro da secretaria, aqui fica pior ainda. Pelo que eu entendi, o jornal se baseou em informações oficiais da prefeitura. Vou apurar. Se forem informações desatualizadas, não sei. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 7 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo, produção.